Galera, beleza? Aqui é o Arthur, fazendo mais um vídeo dos Naruto Supremos, Supremacia Naruto, ou melhor, Naruto Supremo, como eu gosto de chamar, galera. É isso aí. Eu, galera, fazendo mais um vídeo aqui. Mas, galera, eu queria falar sobre vocês, queria comentar mais, galera, sobre o que eu quero falar com vocês. Antes, no vídeo anterior, eu tinha prometido pra vocês que ia falar sobre o quê? Sobre a saga Super de Dragon Ball Z. É isso aí, galera. E eu queria comentar um pouco de vocês as novidades que acabei sabendo, que provavelmente alguns fãs que acompanham o anime, que são otakus de verdade, mesmo quem não curte, vai gostar de saber dessas novidades que eu acabei de descobrir. Galera, o que eu queria falar sobre vocês, sobre o primeiro vilão que vai ser, vai se apresentar como o primeiro vilão na saga Super. E vai ser quem? Nada mais nada menos do que o vilão que se chama Champa. Que é, como todos sabem, a versão gorda do Bios. Bios, ele será o vilão chamado Champa. E também vai ter uma mulher, que se chama, uma versão femina, afeminada do Ys. É, até contando assim que ele tem jeito de mulher, né, o Ys. Galera, como é que vai ser isso da saga Super? Sim, galera. E eu quero falar sobre como que vai ser as histórias. Eles vão fazer o que, galera? Vocês sabem que existiu dois filmes do Dragon Ball até agora, né? Quer dizer, existiram mais, como vocês sabem, mas vamos dizer os filmes do momento. Que são os filmes Dragon Ball... Dragon Ball Z, Batalha dos Deuses. E Dragon Ball Z, o renascimento de F, que é o renascimento de Frieza. E sim, eles vão juntar, eles vão converter esses dois filmes, esses dois fillers, em sagas. Vão converter em sagas para que os fãs acham melhor, vamos dizer assim, que fique mais animada a série. Para deixar uma... Existem especulações também de que Goku irá trabalhar. Não há especulação... Não, sim, galera. Ele vai trabalhar mesmo. Ele vai trabalhar para conseguir dinheiro, pois Titi e eles estão ficando sem dinheiro. No momento, né, galera? Esse vilão chamado Champa seria um vilão bem engraçado. Apesar de ser uma ameaça pelo universo Z, ele sim seria um bom trópico para nós entendermos como seria mais divertido a série e a saga super, a saga tão esperada no momento em que todos os fãs, nós fãs, otakus, que adoramos este anime tão querido chamado Dragon Ball Z, nós queremos sim ter uma boa impressão de novos vilões que irão aparecer nessa série que todos nós estamos esperando. Que provavelmente demorará muito para sair. Mas nós sabemos, tem que ter paciência, né, pessoal? É meio difícil, mas tem que ter, né? Galera, eu creio, sim, que pode demorar um pouco para a saga se desenvolver. E eu creio que muitos sabem que terá 100 episódios, no mínimo 100 episódios, ou até mais, dessa série. Que nós vamos aguardar por um bom tempinho, mas vai surgir, sim. Porque nós estamos esperando muito tempo, eu creio que a Giro Toniyama tem uma boa noção de tempo para fazer este anime. E eu creio que vai ter mais vilões do que o Champa, vocês sabem também. Que ele é tipo um irmão gêmeo do Bills. É tipo assim, galera. E vai ter uma história diferente, vocês vão ver na série alguns episódios que tem a ver com o filme do Dragon Ball, Batalha dos Deuses. O filme do Renascimento de F. Galera, vocês vão ver coisas que você, que provavelmente quem não seja fã, ou quem é fã, não vai entender. E eu creio, não, vocês podem até entender, galera. Mas eles vão juntar os dois filmes, formar em saga, mas vão mudar coisas, galera. Não vão deixar assim, não vão deixar tudo igual, vão mudar muita coisa. E sim, os vilões serão mudados. Uma coisa estranha que eu vi numa foto, galera, é uma coisa muito estranha. Que o Goku e o Edith estavam com o rabo de novo. Eu falei, o que é isso? Não entendi nada na hora. Mas eu creio que era só uma foto feita por fãs, né? Você vai lá, você falou, pô, menino, você passou seis meses só da derrota de Majin Buu, e já vai começar uma coisa louca. Tipo, do nada apareceu o Dragon Ball Super. Eu falei, meu Deus, como assim? Oi? Não tô entendendo nada. Não saber, mas é coisa rapidinha, galera. Vocês vão entender tudo. Vai ficar muito legal, a série vai se desenrolar totalmente, rapidamente. Vocês vão gostar muito. Eu, que sou um grande fã, tenho acompanhado mais agora o Dragon Ball Clássico. Apesar de ser bem antigão, você aprende muita coisa sobre como o Goku treinou na plataforma Celeste. Como é que ele aprendeu aqueles golpes. Como ele aprendeu a ser muito rápido. Como foi o desenvolvimento do relacionamento com a Titi. Vocês vão saber muita coisa, galera. Eu também gosto de assistir muito o clássico. Eu gosto de rever momentos da história. Gosto de rever muita coisa, galera. E vocês sabem que há várias cenas censuradas em Dragon Ball Clássico. Apareceu muitas cenas censuradas, galera. Quando eu vejo em alguns canais que eu sou escrito como nostalgia. Por exemplo, eu vejo várias coisas, galera. Que dá vontade de você rir, galera. É muito engraçado. Mas isso faz parte do nosso anime, né, galera. Todo mundo gostou. Mas voltando ao assunto. Galera, sim. Sega Super vai ter um novo vilão chamado Champa. Já estão tendo vários spoilers. O pessoal está à loucura. Dando a louca. Explicando como é que vai desenrolar. Como é que vai ser. Galera, vai estar tudo sendo muito rápido. Eu estou gostando muito disso. Gente, galera. Que... Eita, não. Não, não, galera. Foi só um reflexo. Enfim. Sim, galera. Vai ser muito bom essa série, galera. Então, Goku... Vai ser uma coisa engraçada. Que no começo do mangá. No mangá do... Dragon Ball Super. Porque não sei se vai ter mangá. Goku está trabalhando na roça. É isso mesmo, né? Ele está trabalhando na roça para ver se ganha dinheiro. Mas depois de tudo tem uma boa notícia para o Goku. Que ele vai receber uma oferta de Mr. Chatan. Para ganhar dinheiro. Que o Mr. Chatan oferece uma grande cantinha em dinheiro. Para ele. E se o Goku recebesse essa cantinha, ele poderia treinar com o Sr. Kao. O Sr. Kao? Meu Deus. Como assim? Não estou entendendo. O que eu falei agora? De novo com o Sr. Kao. E creio que ele vai aprender muitas coisas, sim. Mas então, galera. O que eu ia te falar é que eles vão mudar muita coisa. Não vai ser assim simples. Não vai ser o Dragon Ball normal. Assim, tipo... Você vai entender na hora. Mas eles vão mudar muita coisa. Eles vão juntar o filme. Vão transformar em saga. Agora, o Akira Toriyama teve uma ideia genial. Vai mudar tudo, galera. Não vai ser a mesma coisa assim. Vamos juntar em saga. Galera, eu estou muito animado para ver essa série. Vai juntar... Imagine só, galera. Esses dias, galera. Eu estava pensando num negócio. Negócio, né? Estava pensando num negócio. 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 Eu estava pensando num negócio aqui. Na minha cabeça. Eu estava comentando com um coleguinha meu lá. Um amigo meu na escola. Um amigo coleguinha não. Ele é meu amigo, né? Vamos falar. Ele é meu amigo. Estamos comentando sobre como seria se Goku, Vegeta e Frieza juntos fizessem uma fusão. Goku, Super Saiyajin, Deus, Super Saiyajin. Vegeta, Super Saiyajin, Deus, Super Saiyajin. Juntando com Frieza Golden. Frieza Dourado. E dá o quê? Frigeta. Frigeta. Imagina a potência. Imagina a potência do leque. Imagina a potência do leque. O maluco vai só de pisar no chão. O maluco provavelmente vai cortar a terra um meio, Xara. Não está ligado nos lances, malandro. Então, galera. Eu queria só dizer pra vocês no final desse vídeo agora, galera. Que vai ter muitas modificações. Fiquem ligados. Fiquem ligados no meu vlog sobre Dragon Ball Super. Eu, galera, acho que desisti. Eu desisti, galera, de fazer gameplay. Eu ainda estou pensando nesse caso. Mas, enfim, galera. Dragon Ball Super. Fiquem ligados. Se vocês quiserem, quem é fã de spoiler, veja. Vocês vão entender mais coisa. Tem gente que não é fã de spoiler. Mas eu acho uma boa. Tentar ver. Você tentar prever. Você tentar se aprofundar mais no assunto. Você tentar pesquisar. Procurar. Tentar saber mais, galera. Do que vai ser muita enrolação, galera. Quem não procurar saber, galera. Vai ser uma coisa muito repentina. Falou, pô, o que aconteceu aqui? Meu Deus. Do nada, eles juntaram as sagas. Transformaram filmes em sagas. Vai ser muita coisa, galera. Mas eu queria falar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostaram das piadas. De mau gosto. Desculpa aí. Se vocês gostaram. Pode deixar seu like. Pode deixar seus favoritos. Podem comentar, galera. Vocês que escolhem, galera. Vocês que estão afim. Vocês podem se inscrever no meu vídeo. Mr. JKL. Vine, né? Coloquei Vine. Eu não faço Vine. Não vai dizer que eu faço Vine, não. Pô, não vai falar que eu faço Vine, não. Vine. É só brincadeira. Só coloquei um nome legalzinho. Pra ficar show. Mas se vocês gostaram do vídeo. Podem clicar em gostei. 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 Podem deixar lá seu like. Vocês vão adorar. Vocês vão gostar mesmo dessa série. Nós fãs temos nossas opiniões diferentes. Não importa. Nós sempre seremos unidos numa só. Numa só alegria, né? Numa só crença. Numa só otakissi. Otakissi. Numa só fã. Mas é isso aí, galera. Te falou, galera. Eu queria te falar pra vocês mesmo. Meu vídeo ficou muito bom, galera. Se vocês gostaram, vocês vão lá, galera. Podem clicar em favoritos. Podem colocar em gostei. E desculpa por falar isso várias vezes. É porque eu não tenho mais no assunto pra falar nada, galera. Mas é isso aí. Falou, galera. Kamekameha! Kamehameha! 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 Kamehameha!